Você me chamou de que!? Sua PU, PU, PUTA PU, PU, PUTA PUTA, PU, PU, PUTA 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 De toda sua vaga, 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 bunda Vaga, 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 bruma E se eu cingar uma puta aqui Certo? Vai tomar no meio do seu cu, falou? Eu sou autista, mas você quer me dar buceta Sabu, 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 Seta Puta, 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 Puta Puta, 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 Puta Vai comando no seu p*** Esse é o DJ Panzinho, o bruxo do Brasil